Mas tu já passou por isso? Se a pessoa tá do teu lado, aí tem alguém contigo... Ele é o Rafael Portugal? Caralho, a pessoa tá aqui do... Sim. É ele? Ele que faz comédia? É ele, não é? Fala comigo, então. Não, eu tô aqui, pô. Sim, pode falar. Cara, isso é muito esquisito, essa organização. E essa coisa também de olhar... Uma vez eu tava indo pra São Paulo de carro, eu tava com o Leandro Teixeira, amigo nosso e tal, e aí eu parei num posto assim, né? E fui no banheiro e tal, aí voltei, e quando tá na pista, o Leandro começa a rir. Falei, o que foi? Pô, nem te falei, cara, nem te falei que eu te conheço. Tá estressado, tá querendo brigar com o cara. Falei, o que foi, cara? Não, pô, tu passou pra lá, o cara falou assim, esse é o Paulinho Serra, né? Olha lá como é que ele tá fudido, ó. Tá andando nesse carro aqui, esses artistas tão tudo fudidos. Porque as pessoas botam na cabeça. E o cara do Leandro era nem o teu carro. Não era o meu carro, cara. Às vezes eu lá na casa do Bento Ribeiro, tava esperando ele, enquanto ele não descia, bateu aquela fã e eu falei, amigo, dá uma esfirra aqui, por favor. Aquela ali, a gente sempre escolhe aquela. Sim. Aquela, tem que ser aquela, porque deu o match, deu o match. Era ali. Aí o cara pegou tal, fez assim pra mim e fez assim pra mim. Paulinho Serra? Falei, fala, irmão, beleza. Sou eu sim, obrigado aí, reconhecendo. Caralho, Paulinho Serra, porra, sou teu fã, cara. Porra, que legal. Marquinhos, tira a foto aqui, Paulinho Serra, cara. Aí, ó. Paulinho Serra, olhou pelo balcão e disse, porra, Paulinho Serra. Aí eu... Aí ele olhou na minha cara e falou assim, porra, aí. Tu não aconteceu, né? Aí eu, porra, como assim? Eu tô ocupando uma esfirra. Pô, tá aí, porra, de chinelo, na rua, comendo esfirra. Falei, cara, mas eu não moro na rua, não. É, caralho, meu amor. Só vim comer uma esfirra, brother. Tá, 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 tem um programa dela, você tá aí na rua, eu falei, caralho. Olha que loucura. Os escritores não aceitam. Os escritores não aceitam. Cara, você não... Eu falei, meu irmão, de onde eu saí, quem tá vivo aconteceu. É, exatamente. Pessoas não aceitam, não, cara. É que nela pode só tacar o boné pra disfarça... disfarça o quê? Disfarça o quê, porra? Tá no meu roteiro, não foi eu, não. Não, eu sei. A gente tá desabafando, tá desabafando.